Tem uma silhete camel 3 e quando eu peço pra corte duplo, quando corta a segunda vez, corta fora do lugar. Bem, isso vai acontecer em dois casos. Primeiro caso, a lâmina engancha no papel. Se a lâmina enganchar no papel, gente, principalmente camel e portrait, na cura a gente não tem esse problema. Na cura a gente pode pausar, descarregar a base, carregar de novo e mandar o corte que corta exatamente no mesmo lugar. Mas portrait e camel, se a lâmina enganchou, você perde o trabalho. Tá bom? É assim de simples. Às vezes, às vezes, pode dar uma diferença pouca, né? Uma diferença mínima. Enganchou a lâmina e continuou, vai dar uma deformada inevitavelmente no seu trabalho, mas às vezes você não vai perceber muito. Tá bom? Mas se ela enganchou e fez aquele tec, 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 porque a lâmina ficou presa no material, é descartar o trabalho. Não dá pra você tirar, a menos que tenha print and cut, né? Print and cut você pode pausar, tirar, carregar de novo e fazer. Mas se for corte normal, infelizmente não dá. Tá bom? Então, se tá enganchando e você deixa o trabalho continuar, a próxima passada sai fora do lugar. O que que acontece, gente? Quando ela engancha, a silhuete, ela não entende que enganchou. Ela entende que ela continuou o corte normal. Mas na realidade, ela parou aquele tanto. Então, esse tanto que parou é justamente o tamanho do erro que vai dar no seu corte. Tá bom? Então, o primeiro ponto é esse. Se tá enganchando, o segundo vai sair fora do lugar inevitavelmente. Não, Ju! Não está enganchando nada. Ela faz o corte normal e o segundo passa errado. Então, bem, só pode ser uma coisa. O seu material não tá bem aderido na base e ele mexe de lugar. Ou a sua base não tá bem presa no rolete, tá? Você usa base paralela? Se usa base paralela, gente, eu já falo e repito pra vocês. Dá problema no rolete. A base paralela dá problema no rolete. Afrouxa o rolete. E quando você troca de fornecedor ou, não sei, o fornecedor troca a espessura da base dele, o rolete tá frouxo e não segura mais. Tá bom? E daí, rolete afrouxou, tem que trocar o rolete. Não tem, né? Vai ser peça, provavelmente, de uma máquina que estragou outra coisa. É assim que funciona. Tá bom? Mas são esses dois casos que acontecem. E o terceiro caso é o caso que é a desatualização da máquina, do estúdio ou do computador. Ou esse excesso de dados armazenados nessas três chaves. Tá bom?